O que é o Ricardo Rocha? A defesa do Real Madrid é uma. Quando ele sai, a defesa tem dificuldades. Eu aqui no Morumbi, pontualmente, 17 horas e 10 minutos, está valendo. Importância, 38ª edição do troféu, Ramon de Carranza. E aquele doce, branco, né? O chaveiro do Real Madrid, o chaveiro, parece que somos os melhores. Olha o Raí tentando trabalhar ali, evitando... Uma coisa, ele pediu, ele foi acertado, a mão que custou 20 milhões de dólares. Minha Nossa Senhora do Miller! A 1 minuto e 58, o Miller dá o tom no ataque do São Paulo. Meteu um cibemol ali atrás, depois de uma recuadazinha do capitão Raí para uma boa defesa do arqueiro do Real Madrid. Por esse aspecto, não tem nenhum problema e pode se complementar. Dias Vera é o árbitro com Gomes Sal e Moreira Fernandes. Olhe no lance! É do São Paulo! Confira comigo no replay! É, 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 é de volta! É dele a camisa número 11! Eram jogados redondos sete minutos do primeiro tempo Num lançamento do Raí Com a falha do arqueiro espanhol Elivelton Files em Cádiz São Paulo um Real Madrid zero Outra vez o capitão do São Paulo, Raí É, para aqueles que acreditam, ainda bem que o gato não é preto, né? É um gato, aliás, dizem que nas tardes Tentou o trabalho ali com o capitão Raí Ele conseguiu soltar essa bola no meio de três jogadores do Real Amanhã no show do Esporte, às 5h30 tem a Fórmula Indy com a presença de Emerson Fittipaldi Vai correr, olha aí, olho no lance na punta da bota, se salva o Real Agora aqui tem que treinar, os goleiros tudo tem que participar dos dois toques agora, né? Tem bastante para aprender Vou dar o jogo do São Paulo para a descida do Vitor do lado direito Aí, a marcação dele, Laza Pintado Falta marcada, bandeirantes Ser de quarto lugar, hoje ele não atuou Não sei porque eu não estava... Não, não atuou, não E só que ele já tinha reformado o contrato, né? E agora, ó Ele que fez o gol do São Paulo Bem na partida, só sai na boa no ataque Controla bem o meio de campo Dilson Naquele lado trabalha mais uma vez o capitão do São Paulo, o Raí Na clareada que ele deu para a descida do Pintado De novo o São Paulo chega Minha, Nossa Senhora, é tua Dá para trás aqui, vamos, Elivelton Cheio de frescura esse tal de Mila, viu? Pintado, viu? O meu está com 37, vai para 38 agora Pintado na frente, um gol a zero Mete para correr Boa bola, boa bola, boa bola Elivelton no primeiro, no segundo Autor do gol, tricolor Olha aí, Raí Do lado direito, clareou para o Vitor Tentou encontrar aqui, Palinha Raí de novo, vem alguém de trás Já está no segundo tempo, ele falou Ô Alfonso, você vai salvar lá o nosso time, companheiro Você vai lá, trata de fuçar na área lá do São Paulo Porque a coisa está feia Ô Alfonso, chama o Tete É, e ele não, né? Tem que mexer Não, 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 é gelo e água mesmo Gelo e água, né? E como é que você viu o São Paulo Taticamente nesse primeiro tempo, Cafu? São Paulo está bem Não é isso? É, dificulta bastante Nós tomamos essa lição contra o Santos Ano passado, esse ano no campeonato O Santos com 10 jogadores, nós com 11 Olha o Raí, olho no lance É, é do São Paulo Confira comigo no replay Rá, 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 rá É dele a camisa número 10 Eram jogados redondos 3 minutos do segundo tempo O São Paulo faz 2 a 0 em cima do Real Madrid Com muita categoria, com muita calma Com muita precisão e sangue frio O domínio do capitão do São Paulo A colocação por cima do goleiro Rente ao pau esquerdo do arco espanhol Todo o jogo do São Paulo, como você acabou de presenciar agora Fez um excelente gol, um gol que só ele mesmo podia fazer Que tem uma categoria muito grande Acho que está vivendo os seus melhores momentos E o Rai sempre foi um grande jogador E a fase, opa, quase E está na fase extraordinária É do São Paulo O que está acontecendo? Será que a gente faltava o maior contato com o futebol da Europa? Com os títulos adversários que assim de nível? Teve 3 anos e meio lá O Brasil jogou o seu futebol Acho que o mais importante foi ter entrado em campo Sem se preocupar E o mais importante que eu notei também O Parreira Observando o negócio à distância Você não teve tempo Deixa eu ver essa descida do São Paulo Espera aí É o Miller Olho no lance É do São Paulo E o Real Madrid, coitado Vem para cima Vem o São Paulo Pega, toca, sai para o contra-ataque E vai fazendo O que o Rai fez agora Na cara desse número 10 O tal de Prostner Esse é outro jogador Que não volta mais para o Brasil Acho que ele já vai ficar essa semana Para assinar o contrato E tal Porque depois das apresentações do Rai Se alguém Não estou falando nós não Nem o técnico da seleção Ao contrário Se alguém tinha alguma dúvida na Europa Do que ele joga Essas dúvidas todas terminaram Não é só pelos gols que ele tem feito não É pela participação dele no jogo mesmo Aliás o Leobroniez Estava pagando até um Não, os negros estão metendo Um chocou Que não é brincadeira Olha aí Olha, eles estão com a estatística lá Que está arrepiando o cabelo de meio Muito, está faltando só três Olha, sai o Rai E entra o Maurício Bom, e tem outro detalhe Viu, Silvio O Maurício O Maurício foi que fez o gol Contra o Barcelona Esse garoto Entrou e meteu o gol Contra o Barcelona Você vê que lá O negócio é bem organizado Os jogadores param e acabou E param todos E não dão pontapé Os jornalistas também O Rai para Para dar entrevista Para o Sene O técnico Todo mundo Tudo que é bem O que é combinado Não é barato nem caro O Rai, por exemplo Tocou na bola 42 vezes Cometeu uma falta Tiros na porta Tiros em porta Dois e um gol Aproveitou 50% Do chute no gol Quer dizer, o jogador Que joga no meio do campo Do São Paulo Tocou na bola 42 vezes O Miller tocou 25 Você vê como é a proporção Do equilíbrio Que o Rai Dá ao São Paulo Na distribuição do jogo Tiros no gol O que é o gol Obrigado.